O filme do jogo por Dias Costa. Contra-ataques dos visitantes, sempre perigosos do começo até final, proporcionaram o motivo para a proeza. Mas logo aos 5 minutos, a oferta de um reboçado madeirense deu golo. Um passo errado de Paulo Sérgio e o búlgaro Taneva confirmar que é o melhor marcador dos chaves. Dois minutos depois, novamente o perigo junto à baliza de Jesus. Seguiu-se então um curioso contra-ataque búlgaro-jogoslavo com Taneva, Vukovic e Rudi como intervenientes. Aos 26 minutos, 2-0 para os chaves. Um lance de boa técnica. Rui Manuel rematou, Miranda tabelou e finalizou. Aos 34 minutos, Rui Manuel caiu na área, mas o ar de Serafim Alvito não considerou falta. A 5 minutos do intervalo, o 2-1 pelo brasileiro Dino, que fez a Flaviense sem filgueira algo permeável. Após o descanso, o regresso de Gilberto aos chaves após longa ausência. E aos 62 minutos, a surpresa. Empata 2-2 em golo de Diniz. Golo aplaudido pelos flavienses, contestando José Romano. Deu-se então outro regresso, Slavkovi. E aos 67 minutos, os chaves de novo em vantagem. Bis de Taneva. Vukovic pouco depois quase marcou, mas Gilmar salvou o gol. Foi então a vez de Jesus, em três momentos, evitar o empate. Que surgiria a 3 minutos do fim. Cabeça de Lays e golo de Dino. Aos 88 minutos, Lays novamente em evidência, mas negativa. A expulsão por acumulação de amarelo. No último minuto, livre de Vukovic e excelente defesa de Gilmar. Jogo emotivo, com trabalho certo do trijo fiado por Serafim Alvito, em segunda vez na primeira divisão. Aos 88 minutos, Lays e Golo, com trabalho certo do trijo fiado por Serafim Alvito,